A Ferramenta Produção trouxe um show da Experience Beyoncé Cover. Gente, apenda, coisa séria. Olha lá, olha. Acho que legal. Ai, que legal. Ai, que legal. Ai, que legal. E ele faz isso. Ele é ótimo. Menina, desculpa, mas ele é o melhor. Tô morrendo sem velho, né? Vamos lá. Não, vamos tentar. Não é ideia, mas eu amei. Se me like a t-shirt, I put a ring on it, oh, oh, oh Woo! Oh, thank you!